Vim pra calar a boca de todos os mal falado Que sai falando mal de mim cê nem me conhecer A evidência da mídia deixa incomodado Os pico quer colar comigo só pra parecer Mas ao contrário dele a gente foca no trabalho E não em fofoca alheia pra me retroceder Quando eu tiver nas pistas tocando Camaro Eles aí vê, eles vão ver Eles vão ver e vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beco e segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse asfalto Eles vão ver e vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beco e segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse asfalto D-D-D-D-D-C-K na produção D-D-D-D-D-C-K na produção D-D-D-D-D-D-C-K na produção Vim pra calar a boca de todos os mal falado Que sai falando mal de mim sem nem me conhecer A evidência da mídia deixa incomodado Os pico quer colar comigo só pra aparecer Mas ao contrário dele a gente foca no trabalho E não me fofocalheia pra me retroceder Quando eu tiver nas pistas tocando Camaro Eles aí ver, eles vão ver Eles vão ver e vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beco e segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse assalto Eles vão ver e vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beco e segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse assalto Deu pra entender o meu amor por esse assalto Eu tô fumando um beco e segurando o meu amor por esse assalto Eu tô fumando um beco e segurando o meu amor por esse assalto Eu tô fumando um beco e segurando o meu amor por esse assalto